Olá amigos do Face, eu tô aqui nessa visão assim de cima pra baixo pra mostrar vocês aqui minha galerinha Aqui dentro, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, aqui é a casinha do Chiquito Essa casinha aqui, ela não é dos cachorrinhos, mas nós estamos aqui com eles todos juntos aqui Por um motivo, essa aqui gente, a hora de ver me enfugar, eu vou aproveitar pra ver me enfugar tudo junto Por quê? Porque o Chiquito ficou junto com eles dentro da gaiola, né? Então a gente vai fazer esse procedimento tudo juntinho aqui, todo mundo vai ser verificado junto Eles são verificos de filhote, eu gosto muito de verifico líquido Facilita, assim, pra caramba, tá? Lembrando que a dosagem do nosso querido Chiquito é maior, deles é menor Deles é meio M&M, do Chiquito pode ser um pouquinho mais Tá bom? Bom Primeiro pra vocês, nosso querido Chiquitito Chiquitito É difícil da ele, é difícil Não, 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 não Ele não vai querer, o poxa é rebelde, tá? Ó, um pouquinho Chiquitito de roupa bonitão, está verificado Mas tá de roupa, ele tá todo chiquitoso aqui, ó É? Ele gosta dos filhotes, tá? Os filhotes ajudam ele na questão de comida, de ele aprender a comer Olha como a gente tá um gordinha Essa daqui é a nossa querida Pérola Vamos ver me enfugar Pérola? Um pouquinho, uma gotinha Pérola Esse daqui é o Thor A Thor é bonitinha, olha que bonitinha, gordinha, peludinho Vou tirar essa aqui, essa pregadeira Thor Na boca, Thor Tá bem, um pouquinho Depois do Thor, nós vamos ter quem? Veneno Veneno, um cara perigoso Boca preta, orelha em pé Ocorre que o bicho é venenoso E por último Eita, ele gostou muito do veneno, o veneno Ó Nossa querida Lobinha Lobinha que tem madrinha Vai ser veneno Agora Isso é a primeira dose, tá? Porque eles vão ter uma segunda dose Né? Daqui a cerca de 15 dias Tem que repetir 10 dias Né? Se não gostou também não Teve uns que eles gostaram Bom É dessa galera aqui Que está aqui dentro Não sei se dá pra vocês verem, né? Vamos ver assim Da galera que está aqui dentro Só Lobinha Essa aqui é Lobinha Não está pra adoção O resto, ó Tudo está pra adoção E eles são muito bonitinhos Vou te contar Agora acabando com os verminhos Sempre vem com algum verminho Ó Essa tem metade do rabo Tem orelhinha em pé É a pérola Ela é muito bonitinha, né gente? Fala a verdade E é a que mais gosta do chiquito Ela é a feira Ó Você quer adotar Aqui hoje está o veneninho Também pequenininho Esse tem um rabo em pé Embora parece que é um rabo quebrado Não, é um rabo em pé E orelhinha em pé também E muito bravinho E Por último A gente tem aqui pra adoção Esse menino Que é peludo O fofo Vai ficar peludão, tá? É o tó O tó Tem que meio rabo, ó Quando ele vai no rabo É Porém que parece que é impossível Fazer vídeo Fazer foto Bom Porque a galera aqui A Safira grita A Pitona grita Enfim, todo mundo grita Então Tchauzinho também Que eu vou sair fora Porque eu vou sair fora E aí E aí E aí